Eu não consegui! Não! Me ajuda, mano! Ah, pelo amor de Deus que ele disse! Foco, mano! Quero foco do meu time! Matei um? Em cima! Ah, mano, meu jogo travou, velho! Acho que é hack, né? Acho que não é hack, não! Meu jogo tá lagando, velho! Tá dando esses stuttering, velho! Tem placa aí pra dropar pra mim? Não, né? Cara, comigo! Eu tenho, eu tenho! Pode deixar, eu já peguei! Calma! Ah, comigo aqui, velho! Na direita! Eu peguei um cara, mas também do outro, são três! Eu vou me f*** pra caramba! Ai! Hahaha! Aí tem uma montanha, né? Se é lá atrás, é pra trás da montanha, né? Ali, olha ali, olha ali, na tua direita! Na pedra, esquerda, garoto! Meu Deus do céu, chapa! Aí, chapa, sobe o Pokémi, né? Chapa nas tuas costas! Meu Deus! Quem que é mais cego, velho? Quem que é mais cego? Não é possível, velho! Não é possível! Meu Deus do céu! E elas foram sim, velho! Viram que era o SMZ, velho! Ó, nós vamos, velho! Ignoraram o cara solo, ignoraram todo mundo! Só que o SMZ mandou uma bala, filho! VOCÊ MÊ 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 MÔ MÊ 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 MÊ! Não, eu fui pra frente dele! Nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Mano, eu fui pra frente dele, eu não acredito. Caralho, irmã. Tudo bom? Olha lá ele correndo, vai pra onde? Vi. Opa! Mano, ele tá atirando! Meu Deus, eu tava correndo com esse cara achando que era tu. Eu e ele lado a lado. Que era... Peraí a outra pistola. Não morreu. Uma vez, soldado. Agora vai lá, não é o jeito dessa merda! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Ai! Não! Eu não quero falar sobre isso, time. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Também que meu time tá rico, né? Vou comprar ela e você compra a caixa. É que eu achei que vocês estavam com muito dinheiro. Eu falei, gente, tem que gastar isso, né? De alguma forma. Beleza, Luana. Beleza, Luana. Diz tuned! Tchau, Luana. Tchau. Obrigado.